Pessoal, aprovamos mais um projeto de lei, dessa vez na Comissão de Finanças e Tributação, que é o Código de Defesa do Empreendedor. Pra você que empreende, você que abre empresa, você que quer começar o seu negócio, a luz tá piscando pra caralho. A luz tá piscando? Pra você que empreende, pra você que gere emprego e renda. Esse é o tipo de vídeo, assim, que vai dar pouca visualização. Por quê? Porque as pessoas se importam um pouco com propostas. É por isso que o país tá nesse cocô. Mas vamos seguir pra aqueles que querem que o país deixe de ser um cocô, logo depois que você abrir aquele CNPJ na junta comercial, depois de autenticar a sua assinatura 80 vezes no cartão, no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Se você apoia esse trabalho sério, de resultado, de economia do mandato, de impacto direto na sua vida, apoia.org barra Kim. Se você não apoia esse trabalho, não doa e vai embora. O artigo 1º, vamos começar falando do início do projeto que foi aprovado, socorro autor. E quero agradecer ao deputado Vinícius Fará, que foi aquele que relatou o projeto na Comissão de Finanças e Tributação e o seu relatório foi aprovado. Fica instituído em todo o território nacional o Código de Defesa do Empreendedor, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, assim como disposições sobre a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o direito das atividades econômicas, atuando como agente normativo ou regulador. Ou seja, em regra, o Estado não deve se meter na sua atividade econômica, em regra, o Estado não deve regular, excepcionalmente em casos justificados, e tem que ser muito bem justificados pelo Estado, deve haver regulamentação e também deve haver impacto, deve haver estudo de impacto dessa regulação, se ela está funcionando, se ela não está funcionando, se ela está servindo ao seu propósito ou se ela só está atrapalhando inutilmente o mercado. Muito bem. Artigo 3º, são deveres do poder público em todas as esferas, então no município, no Estado, na União, para a garantia da livre iniciativa. Facilitar a abertura e extinção de empresas, que hoje é um inferno para você abrir, é um inferno para você fechar. Garantir, tanto quanto possível, a economicidade dos custos de transação em relação à obtenção de atos públicos de liberação, funcionamento e extinção de empresa, ou seja, se tem um custo para você ter um documento para abrir, se tem um custo para você ter um documento para fechar, tem que ser o menor custo possível. Disponibilizar informações claras e amplamente acessíveis, principalmente em sítios eletrônicos, em sites, quanto aos procedimentos necessários ao início, ao regular exercício e ao encerramento de empreendimento. Ou seja, a pessoa precisa saber, não, é assim, inacreditável que a gente precise colocar isso numa lei, né? Mas o Estado deve ser obrigado a dar todas as informações para você saber como abrir, como manter funcionando e como fechar uma empresa. Porque no inferno burocrático que a gente está, você não tem nem a informação ou um órgão discorda do outro e aí você tem um parecer da rejeição por um do outro, você não consegue a licença de um, você consegue a licença do outro. Então isso, sapatifaria tem que acabar, você tem que ter as normas claras. O que eu preciso fazer para abrir, para manter e para fechar? Muito bem. Desenvolver e operacionalizar, nos devidos âmbitos do poder público, sistemas integrados em plataforma digital para obter os documentos necessários para registrar, abrir, modificar e extinguir a empresa. Ou seja, o Estado deve fornecer um sistema digital para que você possa obter todos os documentos que você precisa para abrir uma empresa, para manter uma empresa ou para fechar uma empresa de maneira digital, online, sem precisar ficar indo numa infinidade de secretarias e de órgãos reguladores para você obter os documentos que você precisa. Analisar e responder em prazo máximo não superior a 30 dias ao pedido de licenciamento para atividades econômicas consideradas de médio risco e em prazo máximo não superior a 60 dias licenciamento de atividades econômicas consideradas de alto risco. Ou seja, prazo para analisar o seu pedido. Caso esse pedido, você exerça o seu direito de pedir para abrir uma empresa, caso isso não seja analisado em 30 dias ou em 60 dias no caso de atividades de alto risco, automaticamente a sua licença está dada. Ou seja, o ônus, o problema é do governo. Governo, resolva. Se você não resolver... E quem disse que isso é problema meu? Eu vou poder exercer minha atividade, né? Normalmente, até que você dê o seu parecer. Muito bem. Exercer primeiramente fiscalização orientadora e somente após o descumprimento desta, a fiscalização punitiva salva nas situações de iminente dano público. Ou seja, você descumpriu alguma regulamentação. O fiscal não vai poder chegar na sua empresa e te montar na primeira irregularidade que ele encontrar. Mesmo porque eu tenho amigos fiscais, e aí você pergunta pra ele, se você quiser achar uma irregularidade, você acha em qualquer empresa? O cara fala, acho, na empresa que eu quiser. Que nojo. Ou seja, isso dá poder, pra como nós já vimos na cidade de São Paulo, inclusive gente sendo presa, de máfia de fiscal. De gente que achacava empresário, falando, ó, se você não me pagar uma propina, se você não me der uma bebida de graça, não deixar eu entrar na sua balada com VIP, etc e tal, eu vou mandar fechar seu estabelecimento. Eu vou achar uma irregularidade, você vai ter que pagar uma multa. Isso tem que acabar. É o seguinte, primeira vez que o sujeito vai lá, vê que tem uma regulamentação descumprida, ele vai orientar, ó, precisa seguir XYZ. Beleza. Se ele voltar e a situação permanecer, aí sim ele pode multar, porque aí já é má fé. O sujeito sabe que tem irregularidade, continua naquela situação. A não ser que haja um iminente dano público, né? Ou seja, o tá prestes a explodir o negócio, porque o sujeito não seguiu a regulamentação. Aí pode multar na primeira. Tá prestes a matar uma pessoa intoxicada ali pelo alimento. Aí pode multar na primeira. Beleza. Agora, se há, vulto, extintor de incêndio, tá a dois metros do lugar distante que deveria estar. Pô, aí dá pra acertar, né? Observar o regime de transição mínimo de 60 dias para interpretação ou orientação sobre nova norma de conteúdo indeterminado. Ou seja, se uma regulamentação, né, tem uma interpretação, o fiscal tem uma interpretação, tem uma orientação que é aquela interpretação daquela norma e ela deve ser aplicada daquela maneira. Se muda o entendimento, tem que ter uma transição de 60 dias. Porque o que acontece com muita frequência? Mudam a interpretação da norma da noite para o dia, um sujeito que estava regular, de repente transforma-se em irregular. Aí chega o fiscal e multa com base numa regulação, numa regulamentação, que o empresário nem sabia qual era. Isso aí não vai poder acontecer, precisa ter uma regra de transição. E aí, uma coisa bastante interessante, uma inovação bastante interessante trazida por esse projeto. Contestação de documentação desnecessária, né, CDD. É o seguinte, caso, né, a administração exija um documento que seja inútil, você fala, meu, por que vocês estão me pedindo isso? Isso aqui é absolutamente inútil. Esse dado é público, ou esse dado é desnecessário para exercer minha atividade econômica, você pode entrar com essa contestação. Se o governo não responder em cinco dias, você não precisa daquele documento para abrir, para extinguir, ou para manter funcionando a sua empresa. E quem disse que isso é problema meu? Ou seja, você ganha o direito de contestar coisa que hoje não existe, né, a secretaria vai lá e exige o que quiser, muitas vezes coisa inútil, coisa que só está lá para atrapalhar, e aí o sujeito vai lá e pede uma propina para liberar o seu negócio, e aí você fica refém, né, da burocracia, você fica refém do sujeito que está lá de plantão, né, sei lá, jogando paciência e exigindo um monte de documento para você. Então, isso acaba, né, você pode contestar, né, os documentos e falar, bom, qual é a utilidade disso? É o ônus do governo falar, qual que é a utilidade disso, desse documento que você está me exigindo? Se não responder, né, em cinco dias, você está liberado de apresentar esse documento. Muito bem, essa aí é a lei, resumidamente, que nós aprovamos na Comissão de Finanças e Tributação, e quero saber a opinião de vocês, quero que vocês comentem, quero que vocês deem ideias no nosso Discord também, para propostas de projetos de lei, né, a serem apresentados, e é isso, né, se você aprecia este trabalho sério, mais uma vez, de resultado. Sério, mas não chato, porque o pessoal fala, ah, põe piada, põe meme, não sei o quê, claro, política tem que ser uma coisa que as pessoas queiram acompanhar, tem que ser uma coisa, não pode ser um negócio chato, maçã, porque senão ninguém vai ver, né, porque ninguém assiste TV Câmara, porque é chato, né, então por que eu boto meme? Para ficar mais legal, ah, é infantil, é infanto-juvenil, não sei o quê, você acha isso? Beleza, vota lá no cara sério que recebe o orçamento secreto, passa a mão na sua bunda e leva a propina, né, esse cara é seríssimo, né, o cara não colocou meme na postagem dele, beleza, tranquilo, por favor, vai lá e apoia esse cara, vai lá, entra na vaquinha dele, ah, ele não tem vaquinha, por quê? Porque ele usa o fundão de 2 milhões e meio do seu dinheiro de otário, que apoia lá o político chato, então é isso, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri